DEGRADAÇÃO DA SOCIEDADE Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 12.63. Por que eu vou falar agora sobre este assunto da degradação da sociedade? É porque neste local onde eu estou andando de skate agora, nessas imagens, esta praça é rodeada por uma grande quantidade de repúblicas de estudantes. Aliás, a maioria das casas ao redor são realmente repúblicas de estudantes. Eu conheço a rapaziada, eu conheço o pessoal, a maioria é gente boa. E o que isso tem a ver com degradação da sociedade? Eu não estou dizendo que a formação de repúblicas de estudantes seja uma degradação, não é isso. Eu já morei em república de estudantes, quando eu era estudante na faculdade. E, depois de formado, eu já morei em república de professores. Meu pai, também, quando eu era estudante, morou em república de estudantes. A minha mãe, quando eu era estudante, morou em pensionato de moças. O problema não é a existência das repúblicas de estudantes. O problema, na verdade, é a substituição da ocupação dessas casas por famílias, pela ocupação por estudantes. Na verdade, isso não é um problema, porque isso é apenas um fenômeno imobiliário. Os proprietários dos imóveis precisam de inquilinos. Então, na verdade, o problema não é esta substituição. Esta substituição é apenas uma evidência de um problema muito maior. Um problema totalmente similar, análogo, é o que acontece, por exemplo, na União Europeia. Onde templos que abrigavam congregações cristãs, grupos evangélicos, católicos, belos prédios, edifícios, se tornaram livrarias, cafés, boates e até mesmo mesquitas. O problema não é a ocupação do prédio para uma finalidade que não seja o culto cristão. Não é isso. O problema é justamente a degradação do culto cristão, que acabou forçando esse cenário, a venda desses imóveis ou o aluguel desses imóveis para pagar as dívidas. É o mesmo que acontece com a família. O problema não é esses imóveis grandes serem alugados para repúblicas. O problema é não existir mais demanda por parte de famílias tradicionais para o aluguel desses imóveis. Esses imóveis têm algo em torno de 40 anos de idade. Foram construídos na década de 70, na época em que o Brasil vivia o baby boom. Era a época dos baby boomers. Nos Estados Unidos isso veio um pouco antes, uns 20 anos antes. Mas, no Brasil, os baby boomers vieram no final da década de 60 e na década de 70, a época em que os casais tinham três filhos. E nessas casas também tinha várias crianças. Geralmente, a empregada doméstica morava na própria residência, então tinha um quarto só para ela. Tinha animais de estimação também. Tinha o famoso quarto de hóspedes, que recebia as visitas, por exemplo. Então, eram casas que tinham quatro, cinco dormitórios, três, quatro banheiros, realmente imóveis muito grandes. Hoje, porém, com a degradação da família tradicional, e inclusive a filosofia miguital aponta para esta degradação, não há mais demanda por esses imóveis. Não existem mais famílias grandes. Pelo contrário, a demanda agora é por vagas de estacionamento. Mas os casais não têm mais filhos, e quando têm, é apenas um. E o divórcio está sempre aí batendo as portas. Então, essas casas não têm mais demanda. Ninguém mais quer casas grandes. E é por esse motivo, então, que o aluguel está sendo apontado agora para as repúblicas de Sudante. Realmente, é uma pena que a nossa sociedade tenha chegado a este ponto, onde já não existem mais famílias tradicionais. Até mais, pessoal. Tchau.